Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, que todo mundo esteja se cuidando nessa fase tão complicada, né? Bom, hoje vamos falar um pouco dessa relação de tempo, que aliás eu acho que a gente está vivendo um momento realmente dessa pandemia, aonde o nosso tempo foi parado, né? É a sensação que muita gente tem, a gente está preso no tempo sem saber o amanhã, sem saber o futuro, quando é que isso vai acabar, né? É interessante que nesse momento realmente a sensação de impotência é muito grande, a sensação de solidão muitas vezes também, né? É uma sensação de descontrole. Então, esse tempo que a gente está vivendo, na verdade está mexendo com diversos gatilhos nas pessoas e dependendo da estrutura de cada pessoa, esses gatilhos vão se manifestar de forma diferente, certo? Então, por exemplo, um perfil mais controlador realmente vai ter uma sensação de desespero no sentido de um descontrole frente a uma impotência, né? Um perfil que tem um pavor muito grande de solidão, um medo de abandono, como o do borderline, por exemplo, essa solidão vai ser muito realçada num tempo como esse, certo? Pessoas que têm transtorno obsessivo-conclusivo, isso vai ser atiçado também, né? Essa necessidade por rituais, pensamentos, intrusos podem estar mais presentes nesse momento também, né? Então, percebam como cada perfil realmente vai lidando com essa realidade de uma forma diferente. E é muito importante que a gente esteja atento a isso, né? Então, por exemplo, pessoas mais paranoicas vão ter construções aí de delírios frente à pandemia, né? De como ela surge, de por que ela vem. É um momento muito caótico, eu diria que a gente está vivendo uma pandemia na saúde mental, que não está sendo dita, não está sendo comunicada. Infelizmente, quando se tem acesso a esse grupo e a estatísticas, infelizmente a gente fica sabendo realmente que o número de mortes devido a suicídio é muito alto, certo? Então, é muito importante estar atento ao seu familiar, certo? Que está desenvolvendo algum sintoma novo ou que já, principalmente, quem já tinha alguma questão e que vocês percebam que realmente isso está se tornando mais forte, né? Quer dizer, esses sintomas estão mais exacerbados. E, obviamente, sempre buscar uma ajuda especializada para que isso não passe em branco. Essa pandemia emocional, ela está muito forte, né? Não é fácil, não é fácil para ninguém. Então, imagine para quem já tem questões específicas, né? Isso se torna realmente um grande pesadelo. E essa questão do tempo, eu acho que a gente precisa sempre estar conectado ao tempo presente, né? Não de uma forma a ignorar o que esteja acontecendo e tentar sublimar acontecimentos. Mas eu acho que é importante a gente estar conectado no sentido da lucidez daquilo que está acontecendo e como eu posso agir frente ao que está acontecendo, né? Na vida, infelizmente, a gente tem períodos onde a gente não espera diversas situações, né? E, de repente, a gente se depara com algo novo e algo na nossa vida que a gente, há um segundo atrás, a gente nem pensaria. O caso de perder alguém, por exemplo, né? Quando a gente recebe essa notícia, sempre vai ser assustador e a gente vai levar um susto, né? Então, essa pandemia realmente vem como um susto para a gente. É algo que não estava no script, né? Mas que é preciso uma adaptação no sentido de eu sobreviver a cada dia, né? Eu gosto muito da frase dos grupos anônimos, né? Ou só por hoje, porque amanhã eu vou falar só por hoje de novo e daqui a um mês eu vou estar falando só por hoje. E assim o tempo vai passando, né? E essa percepção realmente de que esse tempo vai passar e tentar não se projetar muito, porque isso eu percebo que está acontecendo demais, uma projeção muito grande no passado. Então, memórias muito nostálgicas começam a surgir nas pessoas e elas começam a entrar no processo de depressão, né? Porque como é um tempo um pouco atemporal, né? Por ser algo novo e desconhecido, essa nostalgia acaba surgindo realmente de uma forma um pouco desenfreada. Tanto que ela vem aparecendo muito em sonhos também. Isso é muito curioso, existe um inconsciente coletivo agindo nesses sonhos, né? Ou um desespero muito grande em relação ao futuro, né? Então, mas o que é que vai ser daqui pra frente? Quando isso acabar, o que é que vai acontecer? A gente não sabe, né? Então, por isso, o tempo presente, ele sempre é muito importante. Em qualquer situação limite, em qualquer situação de conflito, certo? É importante esse alerta. O tempo presente, gente, faz com que a gente esteja mais lúcido frente a uma situação e a gente consiga se adaptar realmente melhor a ela, né? Essa adaptação é extremamente necessária. Então, estar presente no tempo é você não estar se disfarçando de passado ou de futuro como um mecanismo de fuga. É você estar conseguindo lidar da melhor forma possível, não negando o perigo e o terror da situação, mas conseguindo lidar da melhor forma possível dentro de um cenário que a gente não tem como esconder, né? Que é real, existe e que daqui a um tempo vai passar, né? Então, vamos passo por passo, sempre observando aquilo que a gente sente, como a gente sente e tentando ter muita paciência realmente com a gente mesmo nesse momento, né? Uma das coisas mais difíceis é essa paciência da gente com a gente, né? Às vezes a gente quer correr da gente, mas é impossível, não tem como. Então, a gente precisa se aturar e quanto melhor a gente estiver com a gente, mais fácil lidar com qualquer tipo de situação, certo? Então, fiquem atentos, trabalhem essa questão do estar presente, o que é que eu posso fazer agora estando presente nesse tempo, que possa me aliviar a tensão, eu posso me focar em algumas coisas que antes eu não podia. Existem, sim, sempre novas possibilidades, certo? É o tempo de renovação, né? Esse seu tempo agora, é muito importante que você se fortifique com o seu foco e com a sua própria renovação, dentro daquilo que a sua essência pede, aquilo que te faz feliz, certo? Ok, pessoal, um beijo grande e até mais! Um beijo grande e até mais!